Qual é o teu nome? Zé Maria Zé Maria é o pescador pega cada traíra velha da gota infelizmente ele começou a pescar agora e a gente está indo embora mas mandei Ricardo ajeitar as varas a gente ajeitou as varas para a gente pescar é bom de pescar de varas aqui depois das 5 horas é né? vamos tirar um dedo para nós vim ela puxa cada bagulho de traíra do troço vamos tirar um dedo para nós vim Zé e a traíra que tu pegou a véia é grande aqui assim quase deu uma dentada e segurou ele está com a mão inchada ainda ele está com a mão inchada ainda está danado Zé Maria aí e foi salsiço foi? é o doutor é o doutor né? a gente sai daqui tarde né? bota a rede e vai pescar de anzol Zé Maria meu filho um abraço viu sou irmão dele sou o Ricardo Ricardo Souza tá meu filho aqui é o Zé Maria diretamente do meu canal para a internet aí pessoal esse é o cara obrigado meu filho um abraço valeu